Se tem uma coisa que vocês curtem demais aqui no canal são aqueles vídeos de jogos pagos da Steam que estão grátis por um breve momento, lembrando que são jogos 100% originais e vão ficar pra sempre na sua biblioteca Uma vez que você adicionou esse game, você vai poder jogar ele a hora que você quiser Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui do game Hacknet E também vou estar ensinando vocês a pegar esse game 100% original sem estar gastando um único real, o que é demais Hacknet, pra quem não tá ligado, cara, ele é um imersivo simulador de hack baseado em terminal Esse game, cara, ele tem uma pegada aí que deixa a galera bater forte como se fosse aí na vida real Além da trilha sonora que é fantástica e dos bônus aí bem divertido de você ler, o jogo também ele é frenético e ao mesmo tempo enigmático E o bacana é que você não precisa ter nenhum conhecimento aí de programação porque ele te introduz muito bem a todos os seus conceitos Esse game, vale lembrar que ele pode ser jogado apenas com digitação ou com a ajuda de uma interface interativa Entretanto, ainda é necessário digitar porque esse recurso ele é bem limitado Mas de qualquer forma, isso acaba se adequando a mais de um estilo aí de jogador Mas calma, eu queria deixar aqui a dica porque esse game não vai ensinar ninguém aí a estar invadindo coisa alguma Como ele apenas te passa aí a experiência e a sensação de estar fazendo isso A história e a trama por trás, cara, das ações são muito bem elaboradas e entrelaçadas E é realmente um jogo bem ímpar Só pra você ter uma ideia, cara, de como esse jogo tá sendo bem aceito desde o lançamento dele Que ele possui mais de 93% de avaliações positivas na Steam, o que é realmente um número excepcional Pra quem aí da geração MS-DOS e Linux, cara, realmente vai se identificar muito com o game E pelo estilo de gameplay, ele é um jogo que vai rodar em praticamente todos os computadores Porque ele realmente não possui nenhum requinte gráfico Agora que eu já falei um pouquinho mais sobre o game, eu vou estar explicando a vocês Como tá pegando esse game aqui de maneira 100% gratuita e original Basicamente você vai estar clicando no link que está na descrição E vai se redirecionando aqui pra página do Hacknet na loja da Steam Bom, como vocês podem ver, o game tá aqui, ó Free giveaway terminando no dia 14 do 7 às 10 horas aí da manhã no horário do Pacífico Como vocês podem ver, eu já tenho esse game aqui na Steam Porque eu já fiz um outro vídeo anteriormente, há algum tempo atrás Eu nem me lembro quando que teve uma promoção lá no Humble Bando desse game aqui 100% gratuito Mas basicamente, cara, você vai estar clicando em adicionar esse jogo aqui na sua biblioteca E o game já vai estar adicionado lá de maneira pra sempre Como vocês podem ver, eu vou clicar aqui em biblioteca Vamos procurar aqui o nosso queridíssimo Hacknet Tá aqui, Hacknet Da maneira que quando você adicionar esse jogo, vai aparecer já aqui pra vocês Com todas as conquistas pra vocês liberarem E uma vez que você tem esse game aqui, você pode estar instalando ele a hora que você quiser Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, dois Vai estar pra sempre na sua biblioteca, o que é realmente bem bacana Então, meu amigo, não esquece de deixar o seu like pra estar apoiando mais vídeos como esse aqui E se você ainda não é inscrito, cara, tá perdendo tempo É de graça, já se inscreve E fica atenado em todas essas promoções malucas que sempre rodam E nessas promoções malucas aí que sempre estão rolando, cara E eu trago pra vocês aqui na íntegra Mas bom, é isso aí, um forte abraço a todos E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.